Ai gente, olha que saudades da época que eu saia pra fazer um piquenique. Dá só uma olhadinha nessa cesta aqui da DB Brinquedo. No DB sempre inovando, né Pedro? Olha só que graça esse cesto, gente. Não dá vontade de voltar a ser criança? É uma gracinha. Deixa eu molhar. Tem panelinha, tem copinho, tem xicrinha, tem talherzinho. Meu Deus do céu, quanto você tá fazendo esse, Pedro? 11,50. Olha, 11 reais e 50 centavos. Ótimo. Legal mesmo. E agora tem mais promoção aqui. Vamos falar do chalézinho do Pepitico. Olha que lindo o chalézinho também, gente. Olha que mimo. Esse aqui é o Pepitico, tá? Então tem a caminha dele, aqui o chalézinho dele pra ele dormir. Esse aqui quanto, Pedro? Esse tá 12,90. Olha, 12 reais e 90 centavos. E a forma de pagamento que a DB faz, gente, é de arrebentar. Vamos primeiro passar preço, depois a gente fala das formas de pagamento. O jipe comandos em ação, olha. Esse tá fazendo quanto? O jipe do Falcon, 14,99 somente. Olha, 14 reais e 99 centavos. Agora, o que é interessante aqui na DB? Que você vai encontrar muita variedade de miriquedos. Essas daqui são algumas coisas do que tem aqui. Eu separei pequenas coisas pra te mostrar. Mas você vindo pra cá, você vai ficar delirando. Tem a maior variedade do mercado, com certeza. Com certeza mesmo. Agora, aqui, você compra com todos os cartões de crédito, inclusive um, né? Inclusive, nós acabamos de fazer um convênio com o Credicard Mastercard Diners. Olha esse aqui. Tá certo? Três pagamentos sem acréscimo. Quer dizer, se eu tiver esse cartão aqui, eu venho aqui, eu faço em três pagamentos sem acréscimo. Agora, fora isso, você também faz em duas vezes. Fazemos em duas vezes, chequinho. Ou cheque pra 30 ou pra 60 dias sem acréscimo. Ah, e ainda mais com esse preço, gente. Pelo amor de Deus, você tá perdendo tempo. Só não compra se não quiser. É isso aí. A gente volta daqui a pouco. A promoção até sexta-feira, dia 13. E de segunda a sexta, das 10 às 22 horas. Sábado também, das 10 às 22 horas. E domingo, das 11 às 18 horas. Agora, vamos falar dos endereços da DB. Vamos falar. Shopping Mapinha BC. Onde estamos? Essa loja acabou de inaugurar. Isso. A loja nova, bonita, tá? Que tá fazendo bastante sucesso, tô sabendo. Bastante sucesso. Shopping Ericanduva e Shopping Eldorado. Tá, e pra saber as lojas que abrem aos domingos, diz que 0800 14 7000, ligação gratuita. E a gente volta daqui a pouco com a quinzena do BB, que tá, ó. Maravilhosa. Daqui. É DB.